Música E galera, Toclas Planet na área com mais vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu atualização aqui e eu vou mostrar hoje as novidades para vocês aí, beleza? Tem localização de mapas aí, eventos novos, tá? Bem legal mesmo, beleza? Tudo aqui, as informações aí A gente vai entrar aqui no jogo para ver como é que vai funcionar, né? Luz, tal, desafio global, fantasma dos pesadelos, beleza? Participa da iluminação, tá? Tem outros aqui Beleza, vamos entrar então aí galera, para a gente ver as novidades aí E eu tenho um print aqui do grupo, mandaram no grupo aí do WhatsApp, tá galera? Dos caçadores, que é a camp, que é, eu estou participando, completamente brasileira aí, tá galera? Servidor 1002, junção com 1008, né? São os dois servidores, se você é de um desses dois servidores Só procurar aí, caçadores, entra no grupo que fica mais fácil, né? Entra no grupo aí, pede aí, a gente adiciona, né? Você manda lá a sua solicitação e a gente adiciona você, beleza? Agora vamos ver aqui, qual são as novidades, né? Beleza, aqui ó, evento novo Estou dentro aqui da minha humilde residência Munição, deixa eu carregar essa munição aqui logo, né galera? Beleza, cadê nenhuma? Aqui ó, aqui ó Certo, eu vou pegar, deixa eu mostrar logo o print aqui para vocês Eu nem sei aonde que a gente vai caçar isso daí, ó Deixa eu tirar aqui, ó, tá no WhatsApp, beleza? Beleza, ó Aqui ó, o mapa todo, onde a gente vai encontrar, tá vendo? Nossa, tem um monte de coisa, hein? Beleza? Olha aí, ó Acredito que isso aqui vai ser muito útil, tá? Acredito que isso aqui vai ser muito útil Por isso que eu já deixei, é... Já estou mostrando aqui para vocês já de início de vídeo, tá galera? Agora a gente vai ver aí como que funciona o evento, tá? E considere também deixar o likezão aí, galera Para fortalecer o canal, tá? Beleza? Ó, então está aqui as recompensas O livrinho aqui de reputação, tá? Aqui também a gente tem... Beleza? O snowboard E o título, tá? Que consegue aí fazer nos eventos toda a tenda Vamos ver aí, ó A tenda, ver o assentamento, ver a tenda Olha aqui, ó Tem um negócio aqui Ó Pagem de fundo A tenda é elaborar Então tem algumas decorações aqui, um balanço Tá? Aqui, ó A tenda são esses itens aqui, né, galera? Para a gente poder estar comprando Beleza? Plano Ok Algumas coisas que a gente já tem disponível aí, né, galera? Essa aí é a categoria aliado, tá? Agora vamos... Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui Início de sessão Normal Caraca, cadê aqueles negócios lá de código do criador, tá, galera? Eu tô gravando vários vídeos aí Não parei de gravar vídeos, não Ó, então tem essa aqui, a compra grupal, né? De forma que você vai comprando aí, ó É... E a galera vai atingindo, vai ganhando essas recompensas aqui também Ó, todo mundo vai recebendo que comprou, tá? No final tem essa... Essa decoração ali do quadro, né? Aqui, tá? Vamos ver aí então o evento, tá, galera? Vamos clicar primeiro nesse aqui, ó Planador Tá? Olha, então tem o desafio aqui agora, tá? Esse é o desafio de número 1 Desafio deslizante Ir no desafio Vamos lá ver isso agora, galera Como é que funciona Vamos lá Certo, chegamos aqui, ó Então é esse trem aqui Esse é o principal É esse trem aqui Vê o desafio? Pode ser, né? Deixa eu clicar aqui É isso mesmo, tá, galera? Vamos clicar aqui Ver o desafio, tá? Ó Então, tutorial aí Vista prévia Dessa recompensa Que a gente consegue aí, tá? Vamos clicar Antes não dava pra gente fazer isso daí Deixa eu ver Cadê? Eu tô lá em cima Eu acho que eu vou aumentar também um pouco o som do jogo, né, galera? O jogo eu acho que tá um pouco baixo aí Será que vai ter o tempo aí? Como é que funciona essa pega? Cara, nem sei como é que funciona isso aqui, não Quatro pontos de controle Deixa eu... Cara, eu não tenho a mínima ideia de como que funciona isso aqui Tá? Ó lá, ó Eu tava falando pra gente poder tá indo pra lá, né, galera? Então vamos que vamos, então Tá Eu acho que a gente conseguiu passar aí pelo menos uma, né, ó Beleza? Ó, garoto Tô ficando rápido Eu ainda não peguei a exploração de Montioli, tá, galera? Mano, eu tenho que fazer essas explorações aí Eu vou até fazer um vídeo aí mostrando as explorações todas Ai, caramba, eu acho que eu passei Passei, galera? Acho que não, hein? Dois pontos de controle aqui, 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 ó Eita, dá o rindo para até 30, velho Olha lá, olha lá, olha lá Passei, passei O importante é que eu passei E tem a meta ali final, né, galera? Olha lá Olha lá Eita Passamos, hein? Que da hora, hein, o planador, tá? Beleza, legal É, tá, que zero Tá, eu acho que eu não ganhei nada ali Sair, troféu obtido, troféu obtido, tá? Legal Eu fiquei meio assim na dúvida ali, né? No começo ali, mas legal, tá, galera? Legal, divertido aí Deixa eu aumentar um pouco o som do jogo aqui Certo? E vamos ver aí se a gente completou alguma coisa, tá? Então completou Era, era só fazer isso, tá, galera? Era só fazer isso É, essa daqui já é o segundo desafio, tá? Operação de resgate Vamos ver essa outra aqui extra É, completa a missão de investigação Pra completar, tá? Vamos rastrear a missão aí então Tá, Snow Train Eita, não, espera aí A gente tem que fazer... Cadê? Ah, tá aqui, ó Vamos lá Pronto, chegamos aqui, tá? Poxa, que negócio aqui Errado ali Cara, faz tanto tempo que eu... Vamos entrar, vamos entrar Aí, garoto Aí, o bonitinho manso aqui, tá, galera? Conversar com ele aqui, ó Esse que eu tô vendo É... Qual que é a próxima missão? De novo Fala com ele Tá? Mite aí, né, galera? É... Apareceu missão aqui agora Vamos falar com o bonitinho manso aqui, ó Bem simplesinho aí a missão, tá? Ah, Abrando, né? Abrando Tá, pode sair daí O que mais que a gente tem que fazer aqui É estação, laboratório Estação... Ah, precisa tá fazendo aí, tá, galera? Deixa eu ver aqui Certo? Vamos conversar agora com esse daqui Pra gente poder tá vendo Ó, depois a gente vê aquela ali, né? Tem outra missão pra gente fazer Armazém desaparecido Apareceu outra missão Reputação do assentamento É aquele tipo... Ó... Ah, precisa tá caçando essas coisas aqui, tá, galera? Que foi o que eu mostrei lá no mapa, lá No início, tá? Deixa eu ver aqui A gente não tem mais interação nenhuma Só isso aqui mesmo A gente precisa tá fazendo aquele procedimento ali agora, né? Vamos lá, então Opa Oxe, sumiu a... Ih, rapaz Tá bugado esse trem aqui, viu? Beleza Deixou conversar ali Então vamos lá Textos diversos Missão secundária Tá, ó Beleza Ó, já apareceu itens aqui pra gente, tá? É só clicar na missão Isso aqui, deixa eu ver se Tem mais alguma coisa Ó Cês viu? A gente tem que fazer essas missões aqui Pra gente poder tá entregando As coisas pra gente poder tá fazendo Tá vendo, ó? Tem que conversar com o bonitinho manso ali Aqui, ó Vamos ver isso aqui agora Caderninho Tenho certeza que alguém ficou perdido Nisso aqui porque eu fiquei Tá? Eu só fui conversando ali Pra ir a gente ser a show, né, galera? Beleza Tem mais aqui? Cadê, ó Então foi até bom ter gravado isso daqui agora Vamos para o próximo, então Próximo ponto tá aqui Vamos lá Aí, ó Tá bem ali em cima Opa Vamos tá utilizando aí, ó Nem precisava, né? Mas tudo bem Beleza? Olha lá Ele tá bem aqui na frente, né? Opa Descemos aí 45 Tá ali na frente ali Eu acho que é o caixote, né? Deixa eu ver Não tô vendo ali Caixote Tá vendo só o... Ah! Tá ali em cima Tá, galera? Ah, agora sim A gente vai tá caçando aí Os caixotes Beleza? Dá pra subir por aqui? A gente vai tá utilizando Tá carregando ali ainda Tá, galera? Não vai dar pra subir por aqui, não Peraí Tá aqui em cima mesmo? Tá? Olha lá Tá aqui embaixo Tá embaixo Tá embaixo O que é isso aqui? Eu não tinha pego Vai, galera Aí, ó Agora eu peguei Não tinha pego esse braggnets aí Tá? É... Deixa eu descer Tá ali embaixo Ah, tem um negócio ali Pra gente passar os partes Peraí Deixa eu ver aqui, ó Ele vai tá... Poxa Tá aqui embaixo Agora É que tem as caixas, né? Cadê? Tem outro... Outro negocinho aqui, ó Pegamos As notas Olha o tanto de coisa Que tem aqui Tá falando pra gente Tá indo aqui de novo Vamos pegar, então As notas tudo Tem mais? Pra lá Fechou? Agora vamos abrir a porta Beleza O armazém desaparecido Tá, cadê? Fechado? Tá Ele entregou outra rota aí pra gente Tá vendo, ó? Então aqueles mapinhas Aquele que eu mostrei no início do vídeo Cadê? É o mapinha desses itens Aí onde você vai tá encontrando todos eles, tá? Beleza? Então vai lá no início do vídeo de novo Tira um print Se você não fez isso, né? Beleza? E vai caçar aí Agora vai ser a caça Primeiro vamos continuar aqui, né, galera? Deixa eu ver se a gente tem ali a localização certa Ó, localização aqui, galera Achei ali o local Tá? Olha aqui, ó Vamos lá então Beleza? E se é novo no canal Já se inscreva também Pra você não perder Nenhuma novidade, né? Olha aí, ó Deixa eu colocar aqui agora Deixa eu ver Certo, aviso Caraca, nem li nada, né? Eu só cliquei ali Armazém ali Beleza É... Não foi não? Colocar a bomba Eita, pega, doido Armazém desaparecido Coloquei a bomba Tá, galera? Coloquei uma bomba ali Tem alguém atirando nessa pega Será que era esse mesmo? Cabo do teu irmão? Pá! Moleque, era ver eu não entrar agora Né? Suti essa porta Será que vai? Ih, parece que não vai não, hein? Aê, garoto! A gente conseguiu sim, galera Beleza? Vamos ver aí então O que a gente tem de novo aqui, ó Vamos entrar aí Tem um zumbi lá na frente, ó Pega esse pro traço Esse Cara, esse aqui Nenhum zumbi do lado Pra me surpreender Não, né? Beleza Ih, certo Esse aqui, cara Seria tão legal Se tivesse uma tradução do jogo, né? Cara, espanhol, mano Ah, na moral Não entendo espanhol, não A gente entende o básico, né, galera? Entendeu? Tô querendo aprender o inglês aí Já vem o espanhol Tal, né? O jogo poderia... O jogo seria tão... Bem recebido aqui na... Pra gente, né, mano? A galera ia curtir tanto este jogo aqui Se ele tivesse a tradução Tem muita gente que não joga Por conta disso, tá? Beleza? Fala se você tá assistindo um vídeo aí Você é um desses Tem um zumbi aqui, ó Só pra não deixar você aí Será que tem mais uma coisa aqui Pra gente poder tá explorando? Ou era só isso, né? Tem alguma coisa secreta aqui? Deveria ter alguma coisa secreta Não, não Só tem zumbi mesmo Parasitando aqui nesse local Não tem mais nada Vambora Beleza? Vamos colocar aqui, ó E armazém desaparecido Me tira, sai dessa pega Você quer falar mais do que aí? Né? Cadê, ó? Qual que é a próxima missão? Tá Tá lá pra cima Vamos lá, então É isso aí, galera Voltamos Tá? Agora vamos conversar aqui com o proprietário Cumpriu a missão? Entrega Beleza? E agora? O que que a gente tem aí? Vou conversar com você de novo Deputação Agora a gente tem que precisar Tá pegando o Os Os preganets aí, né, galera? Deixa eu ver aqui, ó É missão Revisa etiqueta de envio Na mochila Tá No train Na mochila Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui na mochila Ó, tem Isso aqui não é, né? Energia do deserto Bomba Tá Aqui não tá Beleza? Deixa eu ver isso aqui Ah, tá aqui, ó Galera Ó, tem uma mochila aqui, ó Ah, era isso Tá? Era isso Aqui, ó Um negocinho aqui, ó Será que é isso? Perenvio Vamos, vamos lá Ah, isso aqui eu já vi, pô Agora completou, tá? Agora completou Haha Encontre o Né? Ai, caramba Esse Esses Pugs aí Meio Ixi, esse trem aqui Nossa, me mandou lá pra Pro meio da montanha, galera Vamos lá, então Missão de Montesno Deixa eu ver se ele se leva a gente pra lá Encontra Na área De trem Vamos lá Galera Chegamos Beleza? Tem um carinha no chão aqui Tem mais uma coisa aqui Esse aqui eu acho que eu já fiz Ah, esse aqui eu já fiz Tem um Bragnet Esse aqui Esse carinha não tava Beleza? Peguei Usa O que é isso aqui? O que é isso aqui? Pra tirar foto? Galera Acho que já desbloqueou Já Desbloqueou Não tem interação E o Bragnet Tá ali, ó Vamos ver isso aqui agora Mais uma coisa aqui Galera Tá meio que bugado Perfeito Conseguimos aí Tá utilizando Esse novo recurso Tá? Tem mais alguma coisa pra cá? Acho que não, né? Vamos ver se a gente consegue Tá Localizando mais algum item aí Beleza? Tem Tem a mochila ali, ó Esse aqui Deixa eu ver se dá pra pegar Esse aqui Cadê? Aqui mesmo não tem nada Cadê o Deve estar ali dentro Ó, está ali dentro Vamos lá Ó, tem mais alguém aqui também Tentando pegar alguma coisa, ó Ó o clube 4 aqui Tá tentando fazer a missão Eu acho Beleza? Ó, então encontramos aí Ó, recolher Tá? Ó, recolhemos isso daqui Beleza? O que mais tem pra gente poder? Esse aqui eu acho que eu já Eu acho que já tava Não tem Recolhemos mais um Tá? Esse aqui Pode quebrar Tem uns negócios aqui com foto Cara, eu não sei se tá bugado Esse trem aqui Ou se é isso mesmo Tá? Quer dizer, a caixa tá ali fora Deixa eu ver se eu consigo Tá pegando essa caixa aqui, ó A caixa tá ali, ó Se eu consigo ir pra lá Ou se eu vou tá utilizando Aqui, ó Então encontramos uma das caixas Aqui agora, tá? Vamos ver se eu consigo, ó Já encontra, tá vendo? Encontramos um pouco de De prata, né? Mais alguns recursos aí Também interessantes Dá pra vir aqui por fora? Vamos lá por dentro, tá? Deixa eu pular aqui Ó, eu entramos Opa, peraí Entramos aí, tá? No trem, tá? A gente tava ali embaixo ali E tem mais uma caixa Aqui pra frente, ó Tá vendo, ó? É aquela, né, mano? A gente vai ter que ficar caçando aí Agora Essas explorações aqui, ó Mais uma caixa aqui Tá vendo, ó? Beleza? Fazendo as missões aí E localizando essas caixas Vamos ver Onde que a gente consegue tá chegando Tem mais alguma coisa perdida por lá Tem mais um negócio perdido aqui, tá? Tem que ir explorando os mapas, então E não tá próximo dele também, não Viu, ó? Beleza? Você encontra o negócio ali O negócio tá de 300 metros do lado dele Né? Vamos lá Acho que por aqui a gente consegue chegar, né? Ó, tá falando pra gente tá indo até lá Agora eu acho que a gente consegue tá chegando Lá normalmente, né? Só que a gente vai ter que tá indo A pedra pra usar o carro aqui Acho que tá Mas o ruim de usar o carro É que a gente vai perder Olha lá, ó Já tem mais uma pedra ali na frente Onde usar? A gente pode perder os itens Ó, aqui é pra recolher, beleza? Colhamos mais uma Temos mais uma, né, galera? Cadê onde que tá? Tá aqui o rádio aqui Beleza? Vai olhando aí pelos mapas, tá? Onde que tá o rádio? O carinha tá aqui, ó Mas o rádio dele Tá não sei aonde, né, galera? O negócio aqui na tela Fica atrapalhando Ó, cadê? Cadê o rádio? Deixa eu quebrar esse aqui Adianta, não adianta Eu acho que eu já peguei, né? Ó, tem Tinha uma ali Ele já pegou Tinha uma aqui Ele já pegou Né? Ó, vamos lá Ó, ó o rádio aqui dentro Aqui nessa pega, ó Beleza? Deixa eu pegar um negócio aqui Ó, tem mais um aqui Ele tá lotado Isso daí, tá? Cadê o rádio? Tem que ficar caçando Onde tá essas Aqui o rádio aqui, ó Não é nem rádio Não é uma câmera, né? Você pega o rádio Ele vira uma câmera Beleza? Chegando próximo aí, hein, galera? Estamos chegando Estamos chegando aí Mais um breakneck ali Eu acho que aquele ali Eu já peguei também Pra cá Eu acho que esse Ó, tem mais ali E essa torre tá doida aqui, mano? Cadê o rádio? E essa torre tá doida aí, véi? Cadê? Cadê? Deixa eu procurar aí, galera Ah, onde tá o rádio, mano? Bora tá Cai 300 metros Da onde tá Os soldados ali Eu acho que a gente conseguiu todos Será? Vamos subir então, galera? Pra gente ver o que acontece lá em cima Acho que a gente já pegou, né? Como é que faz pra gente tá subindo Lá agora, ó Tá bem ali, ó Né? Vou tentar Pegar a carona aqui primeiro, ó Eita, nóis Não deu muito certo não, né, galera? Deixa eu tentar a próxima tentativa Deixa eu Vim aqui pro canto Aqui pra esperar A barrinha encher, tá? E eu subo de novo Vou subir por aqui, ó Aí Aí Opa Aí Beleza Tá Ah, agora aqui tá fácil Espero eu, né? Que esteja Beleza? Vou esperar carregar aqui de novo Esperar carregar de novo Espero que não dá pra subir pra esses Espera aí E olha lá Chegamos, galera Chegamos ao destino final Encontrou aí o carinha Beleza? Snow train E agora qual que é a missão que a gente poder tá fazendo? Apareceu aqui, ó Tá? Toma uma foto do trem Para completar Uma foto do trem Caraca Eu subi até aqui pra tirar uma foto, cara Beleza, né? Vamos lá, então, né, galera? Deixa eu tirar uma foto aqui Pode ser assim? Não Não pode ser assim É... Assim? E o trem é aquele ali? Não, não é Deixa eu ver aqui, ó É... Toma uma foto Panorâmica Do trem Para completar A edição Vamos lá, então Panorâmica Vamos tirar a foto Panorâmica Aqui, ó Eu acho que é assim Vamos ver Ó, tá vendo? Apareceu o negócio ali Então, é isso, tá? Acho que a gente completou Completou, galera Completou Vamos ver agora com ele aqui Pronto Perfeito Agora precisa estar fazendo As novas missões aí, ó Pergunte a Nabele Pergunte a não sei quem Pergunte pra um monte de gente Né, galera? Olha lá E mandou lá pra A gente lá pra Doce Onde, cara? Planícies, mano É isso? Pera aí, galera Deixa eu ver se é isso mesmo, mano Secundário Missão Secundária Rumor Não acho que não é isso, não Vamos voltar lá no... Caraca Vamos voltar aqui, ó Beleza, galera Então é isso mesmo, ó Eu vim aqui, tá? A gente conseguiu pegar dois ali Então a gente vai ter que... Buscar tudo esses aí, tá? Eu vou finalizando por aqui já O vídeozeiro, tá? Vamos só perguntar isso daí agora Né? Senão o vídeo vai ficar muito longo aí Eu não tô com vontade É... Não tô querendo que o vídeo Ele fique muito longo não, tá? Eu queria só gravar A atualização mesmo Mostrando pra vocês aí, beleza? O restante aí das missões Posso estar trazendo aí um outro, né? Mas... Ou é isso daqui mesmo, né? Caraca, deu um noizinho aqui agora, hein? Beleza Aqui tem missões novas Vamos conversar com eles aqui Pra ver o que acontece, né? Conversar com o outro ali, ó Vai lá Será que ele leva a gente lá? Vai ter que ir andando até lá, né? Vamos subir então Beleza Aquele aqui Falar com ela É que, sei lá É estranho, né? Ter vindo pra cá, cara Não sei se Caramba, você subiu tão rápido Você tava lá embaixo Ali, galera Beleza Poxa, tá aí de novo Tá rápido, hein? Pergunte a Nabele Caramba, mano Cadê essa menina? Caraca, você tá aqui, velho Acabei de perguntar pra você Beleza Cadê os bonitinhos? Tá embaixo, ó Eu nem sei Isso aqui é missão nova, né? Eu nem sei se faz parte dessa missão que a gente tá fazendo Beleza Vamos lá Descubra o paradeiro dele ali, né? É, aqui já vai ser outra missão mesmo, tá? Aqui já vai ser outra missão já Beleza? Eu vou focar então em fazer as missões do assentamento A gente vai ter que caçar lá os itens lá Pra tá liberando e tudo mais Beleza? Essa outra missão aqui eu vou deixar pra fazer aí Talvez em um outro vídeo Beleza? Não vai ficar muito longo aí, tá? Cadê? Acredito que se você assistiu a ter aqui Tá? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Se a galera assiste um vídeo longo assim, né? Comenta aí, galera Se você assistiu até aqui Comenta Dog Né? De hot dog Comenta hot dog, galera Hot dog aí Beleza? Sobreliza Pra ver se É... Quem assistiu até aqui, né? Tamo junto aí Não vai embora com o likezão não Deixa o likezão pra fortalecer Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau